Eu sou Pedro Mendonça de Oliveira, sou médico de família e comunidade, eu sou mestrando aqui do programa de pós-graduação em gestão da clínica da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou estudando gênero e sexualidade na formação médica sob a perspectiva dos estudantes de graduação aqui da UFSCar. Um tema cada vez mais relevante, um tema atual e é importante que a gente entenda como é que isso vem sendo trabalhado na graduação de medicina, dado que médicos e médicas têm um lugar de destaque, um lugar de fala importante nessa história toda. A gente parte de referenciais teóricos como Michel Foucault, que nos coloca que a sexualidade é um dispositivo de poder, ou de biopoder, sendo o dispositivo de poder uma série de estratégias que são utilizadas para manutenção ou garantia de privilégios. Sabendo disso, a forma como o curso está sendo conduzido, ele vai contra ou a favor desse dispositivo? O quão interessante é fazer um movimento hegemônico ou contra-hegemônico? Na verdade, a nossa proposta aqui é entender essa realidade, também utilizando alguns outros referenciais teóricos como Judith Butler e um pouco da teoria queer, que expande a questão dos binarismos, que a história de homem, mulher, homossexual, heterossexual, trabalha muito com um espectro maior entre esses dois polos, que garantem, de alguma maneira, uma percepção um pouco mais realista de todo o universo que trata a sexualidade e a identidade de gênero dos seres humanos. Então, a gente analisa como é montado o currículo e a metodologia do curso de medicina da UFSCar e a gente entrevista os estudantes para saber como é que estão sendo trabalhadas essas questões e como que se pode contribuir para que as pessoas sejam abordadas de maneira adequada quando há emergência desses temas na prática clínica. Essa história de pesquisar esse tema, que é cada vez mais presente, mais necessário, não deixa de ser um ato de resistência também. pelo tema em si e também por pesquisar, por estarmos em uma universidade federal, por tudo o que está acontecendo, a gente sabe dos ataques sofridos, então a gente considera, a gente às vezes fica meio atrapalhado de como reagir, simplesmente de estar fazendo acontecer, de tocar nesse assunto. E é importante dizer assim que não é nenhum contra-ataque, o que a gente quer é simplesmente que as pessoas estejam habilitadas para fazer com que esses temas sejam bem trabalhados, as pessoas têm que ser felizes como elas são, e a gente tem que ajudar nesse propósito. Isso dialoga diretamente com a saúde das pessoas e, para além de um ato de resistência, é um ato colaborativo de amor, ou como queira chamar. e, para além de um ato de resistência,